Vamos ver se minha fazenda em Waterfall está rendendo, se realmente vale a pena entrar nesse game free to play e também investir dentro dele. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Pessoal, hoje estou aqui com a Waterfall Farm, a minha fazenda aqui, para mostrar os meus rendimentos. Estou com um milhão aqui de gemas, ainda não consegui liberar a fazendinha, o rancho aqui. Esse rancho precisa de dois milhões e meio, tá pessoal? Então assim, você precisa de uma boa quantidade de gemas para conseguir começar a ter os animais, ovos, carne, né? Então realmente é um pouquinho mais caro, tá? E aqui ele fala que precisa ir do VIP 3 para poder colocar essa partezinha do rancho. Então, nós estamos aqui com três áreas, deixa eu plantar. Pessoal, lembrando mais uma vez, isso aqui é importantíssimo eu ressaltar, tá? Lembrando que é essencial eu comentar isso com vocês. Esse tipo de jogo, você não pode simplesmente abrir de vez em quando, tá? O que você tem que fazer é, todo momento, quando você plantar, ficar de olho por quê? O fruto estraga, a plantação apodrece, os animais morrem sem comida. Então você não consegue ter uma evolução no jogo se você não tiver um cuidado. É literalmente cuidar da fazenda, tá? Então assim, tô gostando do game. Nesse momento o mercado está fechado, tá pessoal? Ele tá mostrando aqui pra nós, no dia 21 do 2, como a gente pode perceber. Ele tá mostrando aqui que as 20h23 que a gente vai ter a abertura dele. Então nesse momento eu não consigo vender os frutos que eu tenho. Então, por exemplo, aqui eu tenho 115 cacau, né? Pra poder vender, eu tenho aqui 197 blueberry pra vender. Então assim, eu preciso conseguir vender esses produtos pra gerar gema. E com essas gemas dá mais upgrade ainda na minha fazenda. E aí com isso, eu começo a ter o rendimento de shell também. Eu só tô com 4 mil shells aqui, que eu também posso já converter. Aí depois eu mostro pra vocês mais 40 dólares direto pra minha wallet, tá? Então eu vou plantar tudo em cacau aqui. Vou arrastar. Vou arrastar aqui ele. Beleza. Aqui mesma coisa. Arrastar também, fazer 3 plantações. Eu não consigo aumentar mais as minhas plantações porque eu precisaria aumentar o meu VIP. E pra aumentar o meu VIP, eu preciso converter as conchas em gemas, tá? Então por enquanto eu não consegui. Então nesse momento eu tenho essa limitação, tá? Então eu tô coletando aqui, tá pessoal? Tá vendo? Você vai coletando então as tasks. Então toda hora eles vão abrindo essas novas tasks pra gente poder ir coletando mais produtos, baús. Então em atividades é interessante sempre você deixar em aberto aqui. Inclusive clicando aqui ele mostra o tempo, né? Que são mais ou menos aí dois minutos aí pra você poder tá colhendo os cacaus, tá? E aqui ainda a minha barraquinha ainda não chegou ao ponto do level 1, tá? Então assim, o jogo tá bem interessante. Por ser free to play, eu acho que é uma forma bem fácil de todo mundo tá jogando. Algumas pessoas já começaram a entrar pelo meu link de indicação. Tudo VIP zero, repara que todos estão aí free to play, tá? É que ele mostra inclusive as performances, o invite. Então tudo pra você, tudo que você precisa. Tá aqui, né? Mostradinho. E também, caso você queira convidar, é só mandar aqui o seu link de indicação pras pessoas. E com isso, pessoal, você vai aumentando ainda mais o seu time. E também vai aumentando os seus rendimentos dentro do game, tá? Outro detalhe que eu tenho percebido é o aumento dos produtores de conteúdo falando de Waterfall Farm, cara. Eu fiz o vídeo antes de ontem, né? Faz dois dias que eu fiz. E eu nem tinha percebido. Mas tem muita gente falando do jogo, cara. Olha lá, ó. Muita gente, velho. Tá? Aqui, ó. Duas semanas, três semanas. Ó, o Nervik, né? O Multiverso, o Gaúcho. A galera falando, Tom Pai. Galera aí já VIP 5, VIP 6. É impressionante, tá? Então tem bastante gente aqui, meu brother. É o Transcendente também. Muito gente boa. Gosto muito dele. Multiverso. Então a galera falando bastante aí do jogo, tá, pessoal? Waterfall Farm. Então isso mostra, mais uma vez, tem muita gente jogando. Muita gente aí, né? Fazendo parte do processo. Outro detalhe, pessoal. Dentro do Telegram, já falei isso, tá? Lá no meu primeiro vídeo. Inclusive, se você quiser saber como que funciona. Clica aí no cardzinho no vídeo pra saber realmente como que ele funciona. Tudo bonitinho, tudo certo pra vocês. Eu expliquei passo a passo. E também, outro detalhe essencial, tá? Lá no grupo do Telegram deles, tira um print, fala que você tá começando agora. Tá? Fala, ó. Tô começando agora na Waterfall. Quero meus 10 dólares, tá? Porque eles estão hoje aí com uma promoção de 10 dólares. Eu utilizei eles e me enviaram os 10 dólares em gema pra eu poder já começar a minha fazenda. Então, isso também é bem interessante. Inclusive, tem essa partezinha aqui que eu preciso instalar o game no meu celular. Porque aqui eu não consigo. Olha só que bacana, tá, pessoal? Aqui, ó. Um milhão. Um milhão, cara. Olha só. Eles pagam em um milhão pra você. Ó. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Deixa eu fazer, ó. Consuma mil shells coins. Ah, entendi. Olha só. Então, isso daqui é uma promoção, tá? Que eles estão fazendo. Uma promoção. Aqui, todo dia, você pode coletar também. Todo dia ele tem essa parte de coleta. E aqui é uma promoção. Se você consumir aí mil shells, tá? Eles vão te dar em troca imediatamente 100 mil gemas de graça e também aí 200 shells coins, tá? Então, dá pra fazer todo um processo aí. Caso você queira, vai começar com o VIP 1, né? Então, você pode aí ganhar, tá? Então, é uma forma aí de contribuir nesse sentido. Em termos de gema, pessoal. Estamos quase chegando aí. Vamos ver se eu consigo chegar durante a semana em 2 milhões e meio, cara. Porque aqui, pra eu poder liberar o rancho, é 2 milhões e meio, cara. É trabalhoso. Não é pouca coisa, não, tá? Então, pra eu conseguir fazer isso, eu vou ter que juntar grana, velho. Eu tô com um milhão aí de gemas. Vamos ver se durante a semana eu consigo juntar e eu faço um terceiro vídeo pra mostrar o resultado, tá? E agora eu vou fazer mais um saque. Então, vamos fazer mais um saque aqui. Ó, eu vou transformar, então, todas as minhas shells, né? Então, no caso, minhas conchinhas aqui. Legal essa ideia das conchas. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas as conchas, elas já foram utilizadas como proto-dinheiro, né? Como proto-moeda pra fazer pagamento tanto de escambo, né? De produtos, como também de invasões de tribo, até de casamento. Então, eles utilizavam colares de concha como uma forma de pagamento, tá? Depois começou com outros tipos aí de produtos, como o próprio saldo aí que veio o nome salário, né? Então, muito interessante eles darem essa ideia da concha, né? Então, vamos colocar aqui. Eu tô com quatro mil, tá? Então, vamos colocar aqui quatro... Ué, vai pôr tudo, né? Exchange all, tá? Vai dar 40 dólares. Fazer um sub-in. Óbvio que ele sempre vai colocar aí o código de segurança. Vou dar uma cortadinha e já volto. Tudo bem, pessoal. Agora que os 40 dólares já estão disponíveis, venho aqui na minha conta, aqui em Withdrawal. Ele já está aqui, né? Você tem que colocar tudo certinho o seu endereço. Vou colocar os 40 dólares. 38 dólares vão chegar na minha conta. Beleza. E agora é só esperar, tá, pessoal? Eu quero confirmar pra vocês aqui, bonitinho, a chegada. Repare que eu já recebi dois pagamentos de 38 dólares, esperando aí o terceiro chegar aqui, tá, pessoal? É meu terceiro saque em Waterfall, tá? Colher aqui. Deixa eu colher rapidão. Aí, ó. Já colher os meus cacauzinhos. Fica sempre de olho. Plantou! Você colocou pra fazer a colheita? Fica de olho, pessoal, porque estraga, tá? Ele é diferente de muitos outros jogos que você tinha essa... Ah, deixa lá que depois eu colho. Não, aqui estraga mesmo. Então, vou dar um corte no vídeo. Daqui a pouco eu volto mostrando, então, aí a chegada na wallet. Bom, pessoal, isso chegou aqui, então, né? O pagamento dia 21. Aqui, ó, 21 do 2. Mas 38, terceiro pagamento comprovado, então, dentro do game. E é isso, rapaziada. Então, mostrando mais uma vez aí que o jogo paga tudo certinho. Por enquanto, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Não tenho o que falar, tá? Não tenho o que falar. Deixa eu colher aqui. Pessoal, outra coisa que eu falei aqui... Eu falei que era cacau. Tudo bem que o cacau e o café são parentes, né? Não sei se você sabe, mas eu sou biólogo. Mas é café, tá, pessoal? Então, eu plantei aqui as mudinhas de café. Tô colhendo, fazendo tudo bonitinho pra, né? Sempre não poder estragar. Clicando aqui, ele sempre vai mostrando pra você o quanto que falta. Olha lá, faltam 49. Ele mostra o tempo também. Então, olha lá, tudo certinho pra você depois não perder as colheitas. A dica que eu te dou é colocar... Vai estar trabalhando no PC? Coloca numa tela, coloca, né? Um lugarzinho à parte, assim. Pra você ir lá, colher, continuar trabalhando, fazendo aquilo que você acha melhor. Óbvio que se você conseguir ampliar as áreas, né? Aumentar as áreas VIP e o rancho, você vai ter muito mais trabalho. Mas também você vai conseguir ter ótimos desempenhos de ganhos. E com isso, você pode também chamar pessoas pra te ajudar, tá? Você pode chamar pessoas. Existe uma forma aí de você realizar essa atividade. Você pode chamar pessoas, os próprios grupos que existem do seu time podem te auxiliar nesse processo. Pode ser que nos próximos vídeos eu mostre isso pra vocês. Apaziada, eu queria te pedir um grande favor aqui que você comente. Comenta aí o que você tá achando, se você tá... Se entrou... Se não entrou, cara, o link tá na descrição. Vai no Free to Play e vê o que você acha. Se você acha interessante, manda ver. Funciona pra celular, funciona pra PC. Então, manda bala, tá, pessoal? E é isso, compartilha pra todo mundo. Quero deixar sempre aqui uma indicação que é essencial, que é a proteção do teu celular e do teu PC. Ainda mais se você gosta da Web3, é essencial. Então, aqui do lado tem o meu parceiro aí, Kars Pers, que tá sempre aqui divulgando. Tô toda hora comentando sobre eles. Que hoje é a empresa número um de proteção aí de aparelhos eletrônicos no planeta Terra. Então, é uma promoção bem bacana, 51% de desconto com o link, mais 30% do carrinho com o cupom professor. Do mais é isso, um forte abraço, tudo de bom pra vocês, valeu. Tchau.